E fala galera, beleza? Então você vai falar mais o vídeo, nesse vídeo galera eu vou ensinar a galera uns tutoriais Galera, mais um tutorial aqui pro canal galera E pra isso eu vou ensinar a galera como fazer uma banner simples no seu celular Pra isso galera você vai ter que abaixar o Ereize que vai tá aí bem na descrição do vídeo O download dele e o Poto ID Então galera eu já vou entrar aqui no Poto Editor e já volto E galera me desculpem, vocês não vão entrar ainda no Poto Vocês ainda não vão entrar ainda no Poto Editor Vocês vão entrar galera no Ereize, clicar em Load of Poto Aí você vai abaixar, aí galera a imagem que você abaixou aí que você tem Você vai clicar nela, aí eu tenho aqui duas do Goku Então eu vou, o que você vai fazer galera? Vai tirar o fundo bem dela, eu diga E galera como eu sou tão fã do Goku, eu vou fazer uma banner pra ele que eu me inspiro muito nele Vocês vão ter que tirar totalmente certinho aqui Bem aqui galera, vocês vão ver que eu já tirei aqui, vocês vão clicar em Done Aí você vem aqui galera, até o 5 que vai ficar um meio bom Mas eu, galera, aconselho mesmo vocês botarem no 1 mesmo que fica ótimo Vocês vão apertar em Save e Fish Então galera, quando eu terminar de salvar aquela outra foto do Goku eu já volto E galera, agora vocês vão entrar aqui galera no Poto Editor, eu vou clicar em Galeria Aí vocês vão ver que aqui tem o download galera, vocês vão clicar aqui no tipo um aponte para banner Vocês podem botar aí galera no Google, mas eu vou botar o download dela aí na descrição do vídeo Vocês vão aumentar galera aqui, vai clicar no mais, texto barra imagem Imagem, mudar imagem Claro galera que eu vou, vocês vão clicar galera em fundo pack Ou diga, vai ter alguns fundos aqui galera que eu vou botar aí na descrição do vídeo Ou diga, aqui tem esse daqui também que vai vir junto com a descrição do vídeo Diga galera, eu vou botar esse daqui, cadê, 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 esse daqui Aí galera, você vai aumentar essa foto aqui todinha galera, na sua imagem Aí você vai clicar galera, bem aqui nesse negócio aqui onde eu estou clicando Aí você vai apertar galera, arrastar aqui para cima Ou diga, depois você vai clicar galera, você escolhe aqui um lado bem foda Pronto, aí você vai clicar no mais de novo Imagem, mudar a imagem Onde você vai estar salvado o E-Race, você vai clicar no E-Race galera E agora você só abaixa aqui a imagem Deixar bem aqui galera, bem aqui assim Deixa eu aumentar aqui um pouco galera Pronto galera, vocês estão vendo aqui Que a primeira foto do Goku foi adicionada Agora eu vou clicar aqui de novo, texto barra imagem Aí é uma imagem que o Goku pequeno galera Deixar ele bem aqui, que eu vou ter que escrever o nome Goku Bem aqui no meio Você aumenta aqui galera ele Pronto Aí vocês vão clicar no OK galera, pronto Aí você vai clicar na barra imagem de novo Texto barra imagem Clicar no texto Aí eu vou clicar na galera, vocês vão escrever aqui Goku Quer dizer não galera, eu vou ter que escrever no Goku Aí vocês escolhem galera Vai ter aqui galera O que eu consigo fazer, deixar no texto baixo Branco Aí contorno acima Esses dois aqui tem que estar no branco Esses daqui de baixo não é um negócio Só esse daqui galera, que você muda a par cor que você quiser Então galera, me desculpa aí Eu vou botar aqui no amarelo galera Que significa muito o super saiyajin do Goku Aí eu vou abaixar bem aqui Pronto galera Aí vocês vão clicar no texto barra imagem de novo Texto e imagem Como eu esqueci de falar ali galera Bem aqui no Cadê? Packs de fundo que eu vou deixar aí Bem na descrição do vídeo Vai ter galera Tipo um pack aqui assim De inscreva-se Aí você vai abaixar esse inscreva-se galera Bem pra cá Bem aqui assim Deixa aqui galera Pronto Aí galera, vocês vão clicar de novo aqui no texto barra imagem Imagem Mudar texto Packs onde eu tava Tem muitos packs aqui galera Até pra imagem Aí vocês vão Trocar aquele negócio pra cá Diminuir Vim aqui Diminuir mais um pouco Se desce esse daqui galera Mais pra cá Se desce aqui galera Se desce aqui Pronto galera Deixa eu aumentar aqui Se já aumenta galera E ela já dá desse Pronto Aí vocês vão clicar aqui galera No ok E vai estar vendo aqui Aí se inscreva Vocês vão clicar no texto barra imagem de novo Imagem Esqueça galera Que não é pra botar Vocês vão vir aqui galera Em download Como eu também vou botar Tipo um negocinho Desse cinza galera Vocês escolhem A cor que vocês quiserem Galera Eu aconselho A essa daqui galera Que fica bem foda Que pai Esse negócio meio aqui galera Vou diga Vocês aumentam aqui Por que você aumenta A galera Você deixa bem aqui assim Pronto Aí você vem aqui galera Clica nesse negócio E duplicar ela Aí você pega de cima galera E bota bem aqui Pronto Vocês vão clicar aqui galera No ok Vocês estão vendo aqui Que tá muito foda Vocês vão vir aqui galera E vão clicar em ajustar Vocês vão ter que botar galera 20 por 48 x 11 52 Então galera Vocês vão clicar aqui No ok Aí você vai clicar aqui galera Nesse negócio E galeria Então galera Esse foi o vídeo Não esqueça de deixar seu like E eu fiz galera Essa banha Só pra ajudar vocês E fui Tchau 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 Tchau